O Festival de Cinema de Veneza abre a 80ª edição nesta quarta-feira. Com a greve de atores e roteiristas de Hollywood, menos estrelas de grandes estúdios estarão presentes. Mais filmes independentes terão mais espaço para brilhar. Felizmente, o impacto da greve no festival será muito limitado, porque de todos os filmes americanos selecionados, só perdemos um. Infelizmente, foi o filme de abertura, um belo filme de Luca Guadagnino, Challengers. Todos os outros já estão confirmados. Haverá menos estrelas no tapete vermelho, pelo menos aquelas relacionadas a plataformas de streaming e filmes de estúdio. Mas são apenas quatro filmes do total de filmes independentes no festival. Um total de 23 filmes concorreram ao Leão de Ouro, incluindo Maestro, estrelado e dirigido por Bradley Cooper, Priscilla, de Sofia Coppola, sobre a vida de Priscilla Presley, esposa de Elvis, e Coitados, de Yorgos Lanthimos, uma versão feminina do mito de Frankenstein, interpretada por Emma Stone. O chileno Pablo Larain vai apresentar em El Conde uma versão de Augusto Pinochet, como um vampiro de 250 anos de idade, interpretado por Jaime Vadel. A polêmica deste ano fica por conta da presença de três diretores confrontados com escândalos sexuais, Luc Besson, Woody Allen e Roman Polanski. O concurso termina no dia 9 de setembro, após a cerimônia de premiação, com o filme La Sociedad de la Nieve, do espanhol Juan Antonio Bayona, sobre a queda de avião de uma equipe uruguaia de rugby nos Andes, em 1972.